Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer um review, não uma instalação, um review já do sistema instalado, do Freenix. Antigamente se chamava Free Slack. Essa distribuição é baseada em Slackware, usa a base Slackware, e ela tende a ser uma distribuição 100% software livre. A Free Software Foundation não adoça essa distribuição, só que ela faz uma lincagem. Então quando tem lá distribuições que nós não apoiamos, mostra o Slackware, e eles linkam lá essa distribuição, que é a base Slackware, com os pacotes que eles retiraram. Então o site é freeslac.net, é o site dos caras. A instalação, eu fiz a instalação, não mudou nada do Slackware para essa distribuição, que é quase que fosse um, como posso dizer, é um fork só, não mudou nada aqui. Eu não iniciei ambiente gráfico, nada ainda, para fazer com vocês, para eu ter as primeiras impressões mesmo. E bom, eles tiraram alguns pacotes aqui. Por exemplo, a Naiz do Slackware, o Extra, o Chrome Slack Build, esse tipo de coisa, o Flash Player, o Kernel usa o Linux Lib, que não tem blobs, e outras coisas, o Fireware, o Blues, tiraram algumas coisas aqui, o Mozilla, Thunderbird, o Firefox também não faz parte do software livre. O Mozilla até vai, só que ele tem, eu acho que plugins que não fazem parte lá, que tem licenças diferentes. E por aí vai, tiraram algumas coisas, tem uma wikizinha bem pequenininha aqui. Bom, é um Slackware modificado, eu não sei como vai ser essa review hoje. Espero, eu não iniciei o ambiente gráfico, espero que tenha algumas coisas legais lá, pelo menos, algumas coisas diferentes, para a gente conseguir fazer uma review legal. Se não vai ser uma review do Slackware, basicamente, daí fica foda, porque já tem um monte de review do Slackware. Aqui não mudou nada, eu acho assim, se for fazer um remasse, mesmo que é base, não é mais Slackware, entendeu? A Jefferson é uma alternativa livre, faz um remasse certinho, não é difícil remasterizar o Slackware. O Slackware é a distribuição mais fácil de se remasterizar, quando a pessoa conhece o que está fazendo. Faz uma coisa legal, bota o logo ali no boot, do Lilo, essas coisinhas assim, já é um ponto negativo. É base, só que não quer dizer que não é a mesma coisa mais. Eu quero ver se eles têm repositório próprio, essas coisas aí. Vamos dar uma olhada. Hoje vamos dar uma enxugada do negócio aqui. Usa, aparentemente, a mesma coisa com o Slackware, o estilo bestd init, né? Deixa eu logar como root aqui, para criar um password. They use Slack Jeff. Vou usar todo o padrão aqui, para ir rapidinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ok. Slack Jeff, 1, 2, 3, xwmconfig. O KD eu não instalei, até porque, sei lá, eu curto KD, só que fazer uma review não tem uma necessidade. Vai vir muita coisa extra, e normalmente o pessoal usa xfc, né? Não start x. Vamos ver o que tem diferentes aí. Vamos ver se tem um wallpaper, pelo menos diferente, né? No princípio, não. Internet reconheceu já, bem que eu estou na VirtualBox, né? Aqui a velocidade do negócio. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, é dar um name aqui. Vamos ver o que mudou aqui. Beleza, o Linux Libre ali, né? Já mudou, eles não estão usando o kernel padrão do que o Slackware vem. Não estou usando o mesmo, né? Vamos ver pelo menos o OS release lá. Mesma coisa, não mudaram nada. Complicado. Repositório, né? Vamos ver o repositório, vamos ver se tem alguma coisa. Aqui na versão, 2.60. Versão bem antiga, porque eu tenho que atualizar o sistema, né? Slack PKG, Minhorse. Já mudou aqui, ó. Tá vendo, ó? Minhorse List ou feche FXP Minhorse. Ó, tem aqui a versão 64, normal, stable, e a versão corrente não tem nada ainda. Mas tem, ó, já tem repositório próprio, né? Já é um ponto positivo, tá? Repositório próprio não fica sugando do Slackware, né? Mesmo isso que eles esperem aqui, tá ligado? Identity GPG. Vamos ver se a chave vai puxar deles, óbvio. Slack PKG Update. Vamos ver se não vai dar nenhum erro, que eu tenho que tirar o GPG, alguma coisa assim. Tem coisa pra caralho pra atualizar, velho. Eu tô fudido. Bom, enquanto tá aqui, vai ser rapidinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver o que que tem aqui. Apesar, é tudo normal aqui, tá vendo? Não, nosso acessório não mudou nada. Mesma coisa, tá? Mesmos... O cachorrinho tá doido. Mesmo programas do Slackware normal. Desenvolvimento, o MX aqui eu botei, nas categorias lá, o MX, né? Nada de diferente também. Games, mesma coisa. Apesar que eles tiraram alguns games, né? Mas... Tá... O princípio tá igual aqui, tá? Vamos ver aqui. Slack PKG. Vamos tentar achar um negócio aqui. É... Aliás, vamos atualizar, né? Pro Gradial. Tem um monte de coisa pra atualizar, né? Tô fudido. Coisa pra caralho pra atualizar, irmão. Nem é tanto. É coisa pra caralho, sim. Coisa pra caralho. Depois a gente vai ver. Vamos deixar aqui. Mas, bom. Eles tem repositório próprio. Já é um ponto bem positivo. O que não é difícil fazer também, né? Games aqui. Gráficos. Não mudou nada também. O XV saiu, né? O XV, ele é proprietário. Aqui, se você não sabe. Ó. O teclado não tá funcionando. 7x, KBMap, traço moda BNT, BNT2, traço layout BR. Agora sim. Ls, var, log, packages, XV. O XV não tem mais. O XV se tiraram fora. Porque é proprietário, né? Não tinha nem por que ficar. Mas aqui tá o Gimp, né, cara? Não mudou muita coisa, não. Internet. GFTP também tem na base do Equor. É Hackchat. Pidgin. WPA. Firefox, como a gente viu, não tá. Mas não tem browser, hein? Cadê o browser, velho? Não tem browser? Só tem o links? É isso mesmo? Vocês fizeram o negócio livre, não tem browser, velho? Quer ver como a galera vai falar? Usa. Usa um Tiling, Jeff. Sempre fala isso aí, né, cara? Tem um link só, cara. Meu, vocês não botaram... Pô, galera, tem que ter um browser aqui, né, cara? Porra, aí fica um negócio meio mal feito, né? Como vocês vão botar pro usuário sem browser, cara? Ah, Jeff, o usuário do Dislo Equor, ele sempre vai se virar. Não é assim. Tem que ter um browser aí, tá? Eu vou mandar e-mail pro projeto, vou falar, ó, cadê o browser? Eu vou... Não sou nada, não sou ninguém, mas eu sou um usuário. Quem sabe eu posso vir a ser usuário aí do Freenix, né? E cadê o browser? Tem que ter pelo menos um ambiente completo ali pro cara começar, né? Não tem browser. Cara, se eles deixaram, eu vou ficar bravo. O Mozilla ou o Google Chrome, eles necessitam de uma lib ou biblioteca chamada Mozilla NSS, tá? Será que eles tiraram? Vamos ver se esse... Vamos ver. Mozilla. Não tiraram. Não tiraram, pô. Aí era pra tirar também, né? Porque é uma lib isso aqui. O que vocês vão botar? É uma lib que não tem browser. Aí vocês me quebram. Será que tem um IceWheel, o Weasel, aqui no repositório deles, pelo menos? Shirt IceWheel. Vou botar só assim pra ver se ele vai achar. Se ele não vai achar nada também. Meu Deus, cara. Será que vamos ver o repositório deles aqui? Repositories. Vamos ver aqui se a gente acha algum browser. Não tem browser, velho. Que coisa estranha. XAP aqui. Ó, aqui o XAP é o próprio coisa dos caras. Mplayer, Audaces, Blackbox, Blue Man, DD, Electric Chips. Isso aqui foi adicionado... Não, também tem no Slack. Isso aqui é. UFVWM, DIC, GFTP, GIMP, GinoChess, GinoPlot, Giparted, GV, Hackchat, MagMagic, MagMagic, Network Manager, Pen. Tudo em inglês, ó. R, desktop, passane. Cara, no princípio não tem browser mesmo, velho. Pô, vocês me fodem, tá? Assim vocês me fodem bem legal. Porque, cara, vocês têm que ver o seguinte, ó. O projeto Freenix. Eu vou mandar um e-mail pra vocês, tá? Vou ver se tem que ter contato, pelo menos aqui, se eu consigo contatar os caras. Tem que ter pelo menos um browser, né, velho? Tem aqui, ó. Contando web de mim. Tem que ter um browser ali, pelo menos, cara. Tá? Ah, Jeff, é pra ser igual ao e-slack. Cara, vocês estão vendo. Vocês não são slacker mais. Vocês têm a base aí. Só que tem que ter um browser apropriado pro usuário chegar e fazer. Ah, mas é pra usuário avançado. Cara, não é pra usuário avançado. Slacker qualquer um pode usar, entendeu? Desde que leia. Só que tem que ter um browser aí, né? Eu não achei o browser. Me desculpe se eu tô falando merda aqui e tem um browser aí perdido no repositório dos caras, tá? Me desculpe se eu tô falando merda. Mas pelo menos a gente não viu lá no repositório e nem aqui eu não consegui achar. Ah, vamos ver aqui o Ice. Não tem, não tem. Vamos ver aqui o que eu acho com Ice daqui, ó. Ó, não tem nada com Ice. Daí fica difícil. Tem que ter um browser, né, galera? Só se tiver na categoria errada aqui. DS Valor Packages. Ice. Não tem browser. Aí vocês me fodem, né? Multimídia. Audácio. ZMP. Mesma coisa. Não mudou nada aqui também. Tem o XMMS. O Office, mesma coisa. Não vem com um Officezinho. Mesma coisa. Fica um review difícil, assim. Até porque é a mesma base aí, né? Aí vocês me fodem. Slack PKG Upgrade. Ah, vou... Não, não vou atualizar, não. Se foda. Mas a princípio é a mesma coisa, cara. Não vi nada diferente aqui, não. Será que a hierarquia tem diferente? Não. Nada diferente do velho Slack. Nenhum wallpaper, pelo menos, os caras deviam ter botado. É um RefuseFilk bem refusificado, né? Cara, considerações finais. Bom, a gente viu que não tem nada pra olhar aqui, né? Mesma coisa. Não muda nada do Slack. Ou é browser? Será que vai abrir? Não vai. Não tem. Então tem links. 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 Não tem nada diferente. Ah, já. Agora vamos pra consideração final. Primeiro. Browser tem que ter, meu amigo. Tá? Não tem como vocês fazerem uma distribuição baseada. E vai usar com um argumento aí. Vocês vão usar com um argumento. Que é base Slackware. Ok. É base Slackware. Só que vocês não são mais Slackware. Só se vocês fizerem parte do projeto Slackware. Vocês tem que pegar e botar um browser aí. Tem que ter, cara. Um browser. Ah, tem o Links e o Links. Eu sei que tem. Mas vocês propõem a ser uma distribuição linha de comando? Se for linha de comando, não pode. Deve ter aqui nem interface gráfica. Nenhum aplicativo em X, tá? Se for uma distribuição pra linha de comando. Por que existem distribuições assim, né? Vocês não são. Vocês têm um ambiente gráfico. Então vocês têm que ter um browser. Porque se não, fica incompleto, velho. Se vocês não sabem compilar... Porra, não tem distribuição, porra. Vocês têm que ter aí uma coisa mais completa, tá? Acha um browser aí, pelo amor de santo Cristo. Porque fica complicado aí. Como eu vou indicar pra um usuário mais comum aí, pra sair do Ubuntu, pra vir pro Freenix, se não tem um browser. Tem que ter um browser. Legal. Tem repositório. Pelo menos tem um repositório ali. Que... Eles têm um repositório. Eu vou mandar um e-mail pros caras aí. Vou falar, cadê o browser, cara? Eu vou mandar um e-mail pros caras. Pode deixar. Tem que ter um browser aí, né, velho? Porra, pelo menos num repositório aí, né? Um browser gráfico. Instalação, mesma coisa. Cara, eles não se propõem a fazer uma coisa diferente. Isso que é foda, entendeu? Mesma coisa. Troca o Kernel, o Rouge, pelo genérico, pá, pá, pá. Não muda nada, velho. Repositório aqui. Eles falam sobre o repositório. Cone Dobbs. Freeze pencil pack for slackware. Eu acho, é, o mesmo repositório. Será que... Eu pensei que era um repositório extra. Senão, eles tinham botado ali, né? Seria legal botar um repositório extra. Se ela não quer trazer na base, Então, bota no repositório extra, tá? Eu acho interessante isso. Eu achei... Ó, Kernel Build Scripts. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui os scriptszinhos, pra eles gerar o... Legal que eles disponibilizam, tá ligado? Né? É bem que é uma distribuição software livre. Ó, Freenix, eu vou dizer o seguinte. Porra, vocês são base... Vocês são base... Base slackware, cara. E não tem... Porra, eu não achei aqui. Porra, tem Debian aqui em maior parte. Até Ubuntu, cara. Art Linux. Porra, vocês têm que fazer uma coisa decente, cara. Tá? Eu sei que... Eu vou mandar um e-mail. Você faz uma coisa decente, cara. Faz uma coisa... Que é base slackware, ok. Vocês não querem mudar porque é trabalheira. Eu sei que é trabalhoso. Só que, cara, faz uma coisa decente Pra conseguir chegar nessa lista aqui, ó. Da free software, entendeu? Então, saia das asas do slackware. Pelo menos bota um browser. Tem que ter um browser. Troca o wallpaper, tá ligado? Se já tem um repositório próprio, Bota algumas coisas extra lá pra ficar mais legal. Porra, vocês... Peraí, pegaram base slackware, velho. Vocês estão pagando repositório, cara. Né? Então, faz uma coisa diferente ali pra entrar pelo menos aqui. Porque, porra, slackware é a distribuição mais antiga em desenvolvimentos. Tem que estar aqui também. Tá ligado? Faz base uma coisa decente. Achei interessante o projeto, porque é a mesma coisa que o slackware. Então, pra quem sair do slackware aqui pra pegar uma distribuição que é software livre, Vai tá bem servido. Só que precisa de um browser, né, velho? Precisa de um browser, tá? Porque se eu botei... Como eu vou convidar... Como eu falei, um bonteiro ou um cara que tá numa distribuição mais amigável Pro Freenix... Ah, o cara quer uma alternativa software livre. Freenix. Como eu vou... Eu vou convidar ele pra vir aqui. Se não tem nenhum browser. Tem que ter um browser, velho. Porra, eu fico cabreiro com ele. Peguei no pé dos caras o carro do browser, né? Mas é isso aí, cara. Faz uma coisa independente que o projeto tem tudo pra dar certo. Se não der certo, se vocês não quiserem fazer, eu me proponho a fazer, velho. Porque eu sou doido mesmo, tá? Muito obrigado. Galera, esse foi o meu mini review, né? Eu queria mostrar essa distribuição. Basicamente, um slacker aqui. É... Só feito de software livre, tá? Então, fica uma alternativa pra você. E falta o braço. Bota o braço nessa porra, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Vou comer meu mendozinho aqui. E até o próximo vídeo, que é amanhã. Amanhã eu vou abordar sobre software livre, tá? Amanhã eu vou fazer um vlogzinho, quarta-feira com vocês. Aliás, hoje é quarta, né? Eu não sei, eu tô perdido, cara. Hoje é quarta. Amanhã, então, quinta, vou fazer um vlog com vocês. Abordando sobre software livre, que eu queria passar umas coisas aí. O que eu ando passando. Até amanhã. Não esqueça meus cursos, slacker.com.br. Até a próxima. Fui, eu vou embora agora. Agora eu vou embora, eu tenho certeza. Vou comer meu pets aqui. Tchau!